Eu tenho um nariz de giz E deu a um petiz Que ainda era aprendiz Da caça da codorniz E que um destino infeliz Fez dono de tal nariz Mas o petiz do nariz Com giz desenhou x Na careca do juiz E que um destino infeliz E que um destino infeliz E que um destino infeliz Que ainda era aprendiz E que um destino infeliz